Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar pra vocês como funciona aqui o ferrolho da 7022 Aqui, tô com o carregador Pra aquela lida, quando você tá no final do pente ali E ele para geralmente engatilhado Pra você não prejudicar e estragar seu percursor Não vinha danificar ele, né? Que esse erro consecutivamente acaba estragando o percursor da arma, tá? Então, tem o pentezinho aqui Vou colocar uma muniçãozinha aqui Só pra simular mesmo o final, né? Quando acaba todas as munições do pente A arma aqui tá travada, tá? Eu vou colocar o pente E vou fazer a movimentação pra fazer o disparo Vou efetuar um disparo aqui Lembrando do YouTube, tem um lugar limpo Um lugar que não oferece risco a ninguém aí, tá? Ok? Vou efetuar um disparo Como vocês podem ver aqui A arma parou, né? Com o percursor aqui, meio curso Subiu ali o cursor do pente, tá? E se você puxar o pente pra baixo Ele vai acabar empurrando aí o percursor É um movimento legal, bacana de se fazer Então, o que a gente faz? Ó, primeiro passo Puxa o ferrolhinho pra trás E empurra, ó Vai pegar essa movimentação pra dentro Assim, ele está travado, tá? Como vocês podem ver, ó Não faz nada Vamos retirar o pente, né? E soltar levemente Ó, fumacinha vindo aqui Como é que a gente faz? Puxa pra trás O percursor Pra cima E vai soltando devagarinho Com o dedo aqui Fazendo essa leve movimentação Aqui no Na tecla de gatilho, tá? Como vocês podem ver aqui, ó A agulha voltou pro normal Sem bater ela aí, tá? Seria essa movimentação Que o cara deve fazer aí No 7022 Ali, de qualquer modelo, né? Funcione com o pente No final das munições Caso você Tá fazendo um controle, né? Vamos simular de novo aqui Botei o pente aqui Suponhamos que tenha Munições aqui, né? E você tá ali fazendo o controle Coisarado Você não atirou nada Vai resolver tirar o pente Mesma movimentação Puxou pra trás Empurrou pra dentro, né? Soltou o pente Tá? E vai ficar, né? Com o percursor No caso, digamos assim Acionado, né? A gente vai Puxar de volta Puxar pra trás E soltar aí Levemente Pra ele voltar pro lugar Sem Bater o percursor Tá aí a movimentação Perfeita E você não vai prejudicar Seu rifle em 7022 Tá ok? Gostou do vídeozinho? Deixa um joinha aí Se inscreva no canal aí E fique com Deus E aí E aí E aí E aí O que é isso?